Nós vamos precisar, cada vez mais, no comando das organizações, na gestão das empresas, do que a gente chama de intraempreendedor. O problema é que as escolas, hoje, de negócios, em geral, em qualquer lugar do mundo, não é só no Brasil, ela está formando pessoas para resolver problemas e, nisso, nós somos realmente muito competentes e as escolas nos ensinam. Mas, na verdade, as empresas estão precisando de pessoas que criem problemas, que gerem desafios e, depois, liderem em sua equipe na busca dessas soluções. Porque uma das características do mundo atual é uma característica muito mais de você atuar de maneira colaborativa, matricial, não hierárquica. No mundo de hoje, a maioria dos MBAs, dos formados em escola de administração, são muito competentes em chegar de manhã no seu escritório, a caixa de entrada em cima da mesa está cheia, ele processa tudo aquilo com muita competência e, no final do dia, a caixa de saída está cheia. Na verdade, nós precisamos de cada vez mais de gente que encha a caixa de entrada, que gere os desafios e que, depois, saiba processar tudo isso com competência. Isto, as escolas ainda estão muito longe de resolver. Ou seja, no fundo, nós estamos formando pessoas cada vez mais especializadas em resolver problemas e estamos formando muito pouca gente especializada em criar problemas, gerar desafios, em ser um intraempreendedor, em ter a consciência de que é preciso mexer em time que está ganhando, ter a consciência de que mudança é o único estado permanente, ter a consciência de que empresas morrem muito mais por fazer a coisa certa por longo tempo demais do que por fazer a coisa errada. Então, tudo isto que o mundo hoje está exigindo, que é um grande desafio para as organizações, não está sendo respondida pela formação acadêmica ou pelo MBA das escolas em geral. E aí E aí Obrigado.